Oitavo filme da série, a primeira superprodução de Hollywood a ser rodada na Ilha dos Castros em mais de 50 anos, mudou a paisagem da capital cubana, particularmente nos populosos bairros do Vedado, Centro Havana e Havana Velha, repletos de barreiras que impedem a passagem das pessoas, dos carros e os olhares curiosos. Os mais afetados pela presença das equipes de Velozes e Furiosos 8 foram, sem dúvida, os motoristas. Eles tiveram de transitar por vias alternativas por causa do fechamento de importantes ruas da cidade e de avenidas, como a emblemática Malecon, transformada em pista de corrida em um local onde esse tipo de situação não é nada comum. Apesar do incômodo, os cubanos reconhecem que as gravações foram uma diversão para os moradores de Centro Havana, todos de celular na mão, para tentar captar alguma imagem secreta do filme em uma região na qual a imprensa não teve acesso. Velozes e Furiosos 8 tem estreia prevista para abril de 2017.